A cada semana, uma análise para saber a situação que Campos está, para que novas liberações sejam concedidas ou restrições se mantenham. Esta é a rotina do gabinete de crise da Prefeitura de Campos. Na última semana, a equipe concluiu que o município permanece na fase laranja até o próximo domingo. Mais uma semana fizemos a conta, vimos que estamos acima dos 15 pontos e por conta disso permanecemos no nível 4 fase laranja. Depois de 90 dias com o estacionamento parado, Eugênio se sente aliviado em poder voltar às atividades, de acordo com o último decreto. Um grande sentimento de alívio e dever cumprido que a nossa luta do SECAM, o diálogo, a compreensão e o decreto do prefeito nos atendeu. As medidas de segurança devem ser seguidas pelos estacionamentos privados. A ocupação deve ser de no máximo 50% da capacidade e o funcionamento de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Agora estamos aqui com todo o cuidado, com os clientes, com toda a sensibilidade, com todo o álcool gelo, banheiro desinfectado, tudo certinho como manda o protocolo. As autoescolas também tiveram permissão para funcionar. As aulas teóricas não poderão ser presenciais e as práticas devem acontecer com os vidros dos carros abertos. Além disso, os centros de formação de condutores deverão desinfectar os automóveis e aferir a temperatura dos alunos. Os estacionamentos após uma reunião com as entidades empresariais, também cursos obrigatórios para trabalho offshore, portuário e construção civil, atividades essenciais e que acabaram não paralisando e precisa haver os cursos específicos. Liberamos também as autoescolas, os centros de formação de condutores, ao entender que como o DETRAN retornou o funcionamento e daqui a pouco retoma o prazo dos processos em andamento, são milhares de cidadãos campistas que estão no curso de processo perante o DETRAN e a gente precisava retornar minimamente essas atividades. Fica permitido ainda o recebimento de parcelas de crediário nas portas dos estabelecimentos, mas o acesso ao interior da loja continua proibido. Podem funcionar cursos e treinamentos obrigatórios para segmentos offshore, portuário e construção civil. A prefeitura anunciou que 30 mil testes para a Covid-19 devem ser aplicados nos próximos dias em campos, o que deve tornar mais próximo o retorno das atividades comerciais no município. Eu acho que com esses testes, se nós conseguirmos testar todos esses nossos funcionários do centro e se eles estiverem negativos, seria uma maneira também bem razoável do prefeito atender a nossa reivindicação de abrir pelo menos o comércio de face de rua. Os comerciantes afirmam que assim que a abertura for permitida, todas as medidas de higiene e segurança serão tomadas por parte dos empresários. Todas as lojas que tiverem a condição de abrir, os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde serão todos eles cumpridos, higienização, álcool gel, enfim, máscara. E nós vamos, inclusive, também procurar dar aos nossos funcionários uma, não vou dizer uma aula, mas uma instrução, uma capacitação para que ele possa transmitir isso para seus familiares, que é muito importante também.